Música 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 Mostra a constante evolução em direção a uma determinada direção. A pessoa sabe aonde vai e vai no movimento que precisa para chegar no seu destino. Chegamos no destino que Deus nos abençoou e hoje estamos contando o que é a igreja. Mas quero fazer aqui um parênteses. Música Música